Estamos aqui ó, BMW, fazendo aqui ó, ó que top, ficou estranho hein cara, ficou filé em, dá um pipe, ficou com, vamos dar uma olhada, ficou filé em Igor. Ficou filé em Igor, curtiu Elton? Ficou filé em Igor, só o fiozinho lá do difusor no escape né, é, vamos mexer ali, vai ligar. Aqui no todo start dá um barulhinho lá. Ficou filé em Igor, vai sair, tá aberto ou fechado? Vamos lá, tá aberto. Curtiu? Dá uma olhada no zóio desse piá aqui cara, olha o zóio dono aí ó. Bonito hein, eu sei que tinha uma Ranger né. Verdade. Cara. Tá bonita também né. Posso fazer um teste mesmo? Tem um pneu novo? Tem um pneu novo. Daí que é bom. Você se apega? Hã? Você se apega? É que o Paraguai é longe lá do Goiás né, agora vem comprar outro. O pneu que você tá usando aí do que é? É ruim ruim. É ruim? É ruim. É ruim? É ruim. Vamos, Dale. Bota pra estralar lá fora. Bê mona aqui do Elton Barbice. Fizemos saída dupla com o difusor. Ele mesmo assim, essas borboletas feitas, ela não fecha 100%. Igual o original por causa do Dom Pipe. Quando fecha ainda fica um somzinho assim, um barulhinho tipo vazando assim. Mas como o escape saído pra trás ali não altera nada. Mas é mínima coisa, nem dá pra notar. Olha lá. Silveradona nova lá dentro. Silverado mais antiga, nova também. O filé, hein? Meu Deus mano, quanto tesão né? Dá vontade de fazer na tua assim também né? Chegou umas horas que enjoa né, barulhão. Top.